Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 7 a 12 Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Indoméia, do outro lado do Jordão dos territórios de Tiro e Sidônia foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era Três anos de ministério público Começando no batismo do Rio Jordão E depois nosso Senhor percorria todas aquelas aldeias Ele viveu a maior parte do tempo na Galiléia Também na Judéia E as pessoas acorriam a Jesus As multidões chegam perto dele Querem ouvir a sua palavra Querem deixar-se tocar pela sua graça Querem tocá-lo Querem experimentar a força de sua presença E Jesus cura as enfermidades Expulsa os demônios Jesus tem a força e o poder sobre a natureza Jesus faz os mortos voltarem à vida Ele passa fazendo o bem Aos demônios que querem dizer quem ele era Mas mesmo sabendo, mas não queriam ter fé em Jesus Então ele os expulsava Porque não tinham, é claro, condições para se converter E para mudar de vida Até hoje as pessoas acorrem ao Senhor Espero que a mesma vontade O mesmo desejo, a disposição Existem em nosso coração Quando eu procuro a palavra do Senhor Quando eu quero os sacramentos Quando vou à igreja Não estou fazendo favor a nosso Senhor Eu é que preciso de Deus E o meu coração No dizer de Santo Agostinho Andará inquieto enquanto não repousar no Senhor Eu preciso de Deus Você precisa de Deus Da forma que corresponda ao seu estilo de vida A sua história Saia de si mesmo Saia do seu comodismo Para ir ao encontro do Senhor Não deixe que ele passe pelas estradas de sua vida Sem que você queira ouvi-lo Tocar nele E deixar-se tocar Pela sua graça É a força da palavra de Deus Que vem ao nosso encontro Que toca em nós Que nos transforma É palavra de vida eterna Tocar nele